assim eu fiz, e ó, pau na boneca, que nem de nós, pau na boneca, nossa, é top demais, não, quando eu cheguei ali no, no Alvorada, que eu fui aqui, subi no 5.3, cheguei no Alvorada, eu peguei, eu esqueci o nome da cidade, eu fui pro Goiás ali, sim, não, eu cheguei acho que no terceiro dia de viagem, e eu, rapaz, quando eu fui olhar no mapa, no GPS, não, não tava nem na metade da estrada, e eu, rapaz, não, 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 não mudou o caminhão, já foi viajando, não foi aquele, ah, vai uma pessoa pra ir explicando pra ele, e assim, ó, e altas jornadas, né, a galera costuma tomar um energético né, traga esse energético pra nós aqui esse aqui é o energético que a galera apreciam, né é sempre bom, galera tá cansado de dirigir muito tá na correria, às vezes a gente ajuda até a descarregar e tal, então toma um energéticozinho, né, e as maninhas aí, meu jovem tá bom, tá bom quando rompe o lago disso daqui, a gente tá ao vivo, é só a vontade com o podcast, beleza, sua voz na rota certa, tá, e vamos ter mais lives, foi demais o nosso mês de janeiro, já temos convidados, né, já tá com a agenda fechada aí, inclusive, nosso amigo vovô da pressão, lá de Caxias, né, o homem do sul tá com a fusão, né já tá contato pra vir pra cá, nos mesmo aqui no meio de janeiro, beleza abraço, robozão, tamo junto ele só que estava aí auxiliadora né 12 é isso mesmo pois é então conta um pouquinho mais da história que já já não ouvi aqui a história aqui do nosso amigo da terra dos bordados e a linha aí na nossa agulha tal do bordado é bom demais eu gosto mais ali ó friozinho bom eu ia muito lá quando era a minha mãe botava agora naquele trans-brasiliano quando eu comecei a andar pra São Paulo era trans-brasiliano aquele subidão lá no Paraíbaixão poeirão aí é o seguinte tu rodou nesse bitruque quanto tempo mais ou menos cara eu fiquei em torno de não fechou os dois anos completo mas ficou arranhando ali na questão eu acho que no meio um ano e não viajar para todo lugar nele tudo lugar chegou no prego alguma vez dele não não porque como é ferramenta não eu ia perguntar para ele porque se você ficou no prego alguma vez e quando foi a questão do caminhão usado né aquele caminhão novo né exatamente esse caminhão ele tava assim algumas vezes o problema dele mas sempre antes de ficar mesmo no prego ali eu já parava já percebia né já mandava arrumar de cardão aí ele caiu muito cara o rolamento de centro dele ali eu não sei porquê eu não sei se ela nunca chegou a ficar no prego no meio do mundo nele uma vez ali chegando antes dele olha aí os homenzinhos querendo cair pistola cambriada para o monstro para ele não esqueci de ficar ali só fazendo um pouquinho eu fui uma viagem lá em em capelinha na gerais buscar um uma madeira lá um eucalipto carregar o parar nesse caminhão eu fazia muita entrega assim ele ele faz as vendas dele lá para para fornece várias empresas e eu vou muito na fábrica buscar cada fechado ele pediu que eu fosse lá em capelinha a gente sabe o cara que tem que viajar por mapa a estrada o caminho que sai daqui é aqui mas tu vai ali por um de um plano todo dia no gps né lá no começo no começo sem experiência e tal tu foi lá para as minas gerais dos morros alto assar ali eu vi ali eu vi lugar ali é o lugar que eu tenho vontade de ir só para mim lá em capelinha mesmo nesse lugar tu foi também nunca foi em capelinha rapaz primeiro susto também sem freio eu levei foi lá não foi uma experiência muito boa imagina você é dois de noite sem conhecer a estrada falei tendência nossa senhora depois eu aí eu aprendi é bom é aquela experiência que a gente tem sozinho né única e tem umas que o caso pode ser ali ali já aconteceu comigo e entra assim e temos que passar sozinho a mão que essas para longe assim eu tive não tive no maranhão mesmo de imperatriz para cá eu rodei também o primeiro susto que eu peguei foi saindo de novo o bacabal eu fui descer ali eu fui deixar para frear muito lá embaixo entendeu ai meu amigo eu tive que meter o pé no feio que eu vim roda eu vou passar o meu filho esquecer lá de bacabal é bonitizinho né bonitizinho né bonitizinho eu fui ver que ela lá já é ali a pesada ali é aquele doce que vai levar eu pulei só dois com uma carregadeira zerada isso é uma rapia amarrada não é só andar rapia amarrada não e tem uns aqueles maiores engraçado eu sou assim os maiores você nem conta não tem aquele talento se vê em massa e conta interna tem os maiores que fica só para você é um aprendizado aprendizado para ti e muitas vezes para você é verdade entendeu passar para nessa e tá falando para tudo quer ensinar na hora alguém eu sei que eu cheguei em barra aqui ó você está dormindo aí então é um beijo que chegou na live aí ó bota pra sentar o zumbi e bota ele pra cá tira uma olhada rosa eu fui só com o zumbi os zumbi estão criando um zumbi esse é o café de bar e esse é o esquisito bota ele pra cá bota ele pra cá esse é o esquisito bota ele pra cá bota ele pra cá esse é o companheiro de muitas nudes aí é mesmo nossa de muita diária parece coisa de boa nossa que boa nota é mas tu nunca deixou ele dar um pega não né não às vezes não conversa mas tá mas quando chega na hora chega na hora deles ali eu já dou um dribla nele já eles cambreram é nós começamos a mudar junto ele tinha pintado eles de vermelho eles não beira mas quer ir não pintar esse negócio de verde vermelho dá errado dá errado dá errado é pessoal nós estamos aqui com o pessoal aqui doido e doido é o chofer da modernagem o pessoal é o seguinte quando a gente fala chofer da modernagem é porque é o seguinte a linguagem é a linguagem o chofer de hoje em dia a galera nova né da juventude a gente gosta desse moído de rede social instagram youtube exatamente entendeu e aí tem os acessórios também né inclusive tem esses acessórios lá na Belkite tem esses acessórios também pelo positivo santa eneisa ali tem os etezinhos né tem outros acessórios tem as meias pelo internet até trazer as meias também que a galera usa as meias de inteira quem gosta de meia colorida é eu e meia colorida e tal costuca costuca né que o pessoal usa também você não vai viajar agora a gente tá lá de ventania né no meio da pista vai de tarde ou de meia e os pessoal passa fica olhando e dizem é nó doido aí engraçado que na minha primeira viagem lá pra Arquembro ah eu peguei uma touca já comprei uma touca daquela já raspei botei na cara eu não tirava ela nem na hora que eu ia banhar só eu ia entrar no banheiro com ela e já saia com ela do banheiro já aquelas touquinhas que tem agora que a gente não vê muito mais né mas antes aquelas toucas do chá depois de eu só nos iniciantes já prestei uma atenção essa galera que tá iniciando nossa entrando no caminhão já toca já tá na cabeça depois de Portagosa a gente foi pro restaurante eu de bota com a meia colorida ó o pessoal ficava olhando assim é tu postou não postou isso aí postou isso aí só quem faz moída é nóis aí no meio da é passando a cartaria galera do Miguel como é que tá aí nossa audiência aí no Youtube passa aí o feedback pra nós aí a galera tá aí nos comentários vai chegar o momento aí pessoal que a gente vai tá lendo os comentários as perguntas aí beleza a gente vai abrir a live também ao fim do Instagram pra interagir com a galera do Instagram inclusive nosso amigo também vão abrir a live aqui nas redes sociais deles né pra vocês fazerem perguntas vai ter um momento também que a gente vai fazer isso beleza então não esquece de deixar aquele likezão aí quem não é inscrito no canal já se inscreve